MENINO 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 Menino, espera um pouco pra você ver Compado e Pedro Preto cantar o coco do Pedro Espera um pouco pra você ver Compado e Pedro Preto cantar o coco do Pedro Pedro Pereira pegou um peixe pintado Forro no prato preparado pra comer peixe com pão Passeio um pouco pela ponte passeando, pulando Pau e pegando patura e bate o pavão MENINO, espera um pouco pra você ver Compado e Pedro Preto cantar o coco do Pedro Espere um pouco pra você ver Compado e Pedro Preto cantar o coco do Pedro Eu vi de troca pedido pro padre Pedro Passagem para Penedo e pro Parapato pedir Paulo pequeno pisou no pé do Pereira Pereira pulou poeira, puxa a porta, tira assim Espere um pouco pra você ver Compado e Pedro Preto cantar o coco do Pedro Espere um pouco pra você ver Compado e Pedro Preto cantar o coco do Pedro A CIDADE NO BRASIL